Um me diz que ela é Daniel Bossa Beleza, junto o funk e o nilbesterol Entre a insustentável leveza E o maná que mais cabe em varol Mas pra mim ela é eterna em sua ginga A magia do requebra, do dar Vontade de sangrar Malemolente assim, tá pra mim É a nilma lemolência É o carma tupiniquim É oração dentro do botequim É a nilma lemolência Um passo assim, miudim Tabla, tabaco e bongo ou tamborim Mas pra mim ela é eterna em sua ginga A magia do requebra, do dar Vontade de sangrar Malemolente assim, tá pra mim Um me diz que ela é Daniel Bossa Outro diz que é iubi ou que é grupe Ela acha que é meio punk Pós-moderno uma deusa do sol Com um jeito de gata beleza Com um jeito de gata beleza O chão do funk e o nilbesterol Entre a insustentável leveza E o maná que mais cabe em varol Mas pra mim ela é eterna em sua ginga A magia do requebra, do dar Vontade de sangrar Malemolente assim, tá pra mim É a nilma lemolência É o karma tupiniquim É oração dentro do botequim É a nilma lemolência Num passo assim, miudim Tá pra mim, tá pra mim É o botão, tá pra mim Uma lema ou lente assim, tá pra mim Me diz que ela é Dani Boss Outro diz que é um do que é grupo Ela acha que é meio punk Pós-moderno, uma deusa do sol Com um jeito de gata beleza Junto funk e ao meu besterol Entre a insustentável leveza E o maná que mais cabe varol E o maná que mais cabe varol Música 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 Tchau, tchau